Exames que detectam o Zika são um assunto importante para o Brasil. Em 2015, o país viveu um surto da doença. Em mulheres grávidas, a síndrome interrompeu o crescimento do cérebro dos fetos. Milhares de bebês nasceram com microcefalia. Testemunha dessa realidade, o biocientista Jefferson Ribeiro quis se dedicar às pesquisas de avanços nos testes. No ano passado, aqui em Pernambuco, 400 gestantes fizeram o exame de sorologia para tentar detectar arboviroses. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, em duas delas, as amostras deram positivo para a infecção por Zika. O mérito desse novo método é a redução do tempo de espera, de 5 horas para apenas uma. Levando em consideração que os testes utilizados na rotina para o diagnóstico do vírus possuem inúmeras limitações que acabam limitando a sua aplicação, Então, diante desse contexto, são necessárias novas plataformas de diagnóstico que permitam esse diagnóstico de forma prática e com baixo custo. Por exemplo, hoje eles são caros e demorados. Exatamente. Hoje o teste utilizado na rotina é demorado. Para você ter exemplo, um diagnóstico gira em torno de 5 horas e o custo por reação gira em torno de 50 reais. Esta fase do estudo usa um mosquito amassado dentro de um tubo pequeno com água. Depois, uma amostra é misturada a um reagente. É preciso deixar a solução por 20 minutos em um aparelho com água quente. É como se fosse o popular banho-maria. Ao final, a cor da solução revela o resultado. O resultado pode ser visivelmente observado através de um inúmero com base na cor do tubo de reação. Onde uma cor amarela caracteriza a amostra positiva, ou seja, o mosquito está infectado com o vírus e a cor laranja, por sua vez, caracteriza a amostra negativa. A redução de custos impressiona. Cada exame tradicional hoje custa até 50 reais. Esse aqui vai ter o preço estimado em 1 real. Por isso, já está sendo patenteado. O próximo passo é aprimorar o método para exames com amostras de seres humanos. Pretendemos realmente validá-lo com as amostras humanas e, em seguida, pretendemos entrar em colaboração com a empresa, que no caso vai ser a indústria Biomanguinhos, para disponibilizar esse kit para a sociedade. Obrigado. 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 Obrigado.